E aí E aí E aí Vitor Para agora Chega Não E aí 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 Oi meus amores, hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, fazer uma mini espátula, tá? Pra textura, gente. O que que vamos usar hoje? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer com o pote, tá? Com o potinho aí de margarina, de manteiga aí da preferência de vocês, mas vocês podem usar com tampa também, mas hoje eu vou usar com o pote. E a gente vai precisar de uma caneta marcadora, uma reguinha, gente, tesoura. Só isso, beleza? Gente, eu quero pedir pra vocês que já estão gostando do vídeo, pra deixar o likezinho de vocês, se inscreverem no canal, meus amores. Vocês que ainda, que caíram aí, tava procurando alguma coisa, que caíram aqui de paraquedas, caíram no lugar certo, tá bom, meus amores? Sejam bem-vindos, vocês. Eu me chamo Daniela Vilela, que tem um canal aqui. O nome do canal é Daniela Vilela Decorando Bolos e vambora pro vídeo. Gente, aqui eu vou dar uma cortadinha aqui nela. Já até comecei, tá? Não sei se essa tesoura tá muito boa, gente. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, gente? Eu tenho mais um videozinho no canal sobre isso, mostrando, fazendo uma espátula aí. Mas espátula grande, tá? Tá lá como fazer espátulas improvisadas, tá? Só vocês irem lá, procurar lá. Gente, tem minha prelicha também, tá bom? Só vocês entrarem no canal lá e procurarem, gente, que tá tudo lá, tá? E, gente, quero pedir pra vocês também ativarem o sininho na opção todas, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Quando eu vier postar vídeo, o YouTube vai notificar vocês que tem videozinho novo da Daniela Vilela Decorando Bolos no canal, beleza? Gente, aqui eu vou fazer duas espátulas aí pra vocês, tá? Pra vocês aí, gente, pra quem não sabe, eu só faço coisas pra iniciante aqui no meu canal, tá bom? Só pra iniciante, tá, gente? Gente, mas isso não quer dizer que outras pessoas podem assistir o meu vídeo e gostar do meu conteúdo, tá? Então, gente, aqui, ó, já cortei tudo direitinho. Já quero pedir aí pra vocês, gente, não se esquecerem de deixar o likezinho de vocês, tá bom? E se inscreverem no canal aqui da Daniela Vilela, tá bom? Gente, então vamos lá. Aqui tá tudo ok, ó. Beleza? Esse ladinho a gente vai deixar tudo aqui. Agora vamos começar. Gente, vocês podem fazer aí da preferência de vocês, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui, mas vocês podem fazer. E aí 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 E eu vou fazer mais essa aqui também, tá? Vocês podem cortar, vocês podem cortar pra fazer a minha, tá? Vê aqui, ó. E esse aqui é um suporte pra vocês poderem segurar. Aqui eu vou fazer outro tipinho. Já bota a régua pra poder vocês fazerem tudo direitinho, ó. E vai dar tudo certinho, porque a régua é pra ajudar vocês, tá bom? Gente, não se importa com barulho não, porque hoje aqui no meu condomínio eles estão fazendo uma limpeza aí nos matos aí, então... Gente, agora... Vamos começar, tá? A cortagem. Gente, como eu botei assim, né? Mas vocês... Vamos lá. Vou começar aqui. Gente, o que que aconteceu aqui? É... Eu coloquei no lugar errado. Então, a gente vai voltar pra cá e vai fazer nesse ladinho aqui. Gente, é assim mesmo, tá? Coisas erradas vão acontecer, tá bom? Mas aqui dá tempo de consertar, ó. Ó. Tá? É isso assim mesmo. Coisas acontecem. Erros também aí de gravação, né não, galera? Então, vamos que vamos. Mas aí a gente agora tá fazendo tudo certinho. E agora a gente vai com tudo. Ó. Muitas ficam inseguras pra poder começar já a decorar um bolo. Então, isso aqui já vai ajudar vocês a primeiro vocês começarem a treinar em casa. Treina em casa. Faça uma espátula dessa. Treina em casa. Treina bastante. Faz bolo pra família. Faz a decoração pra família. Quando vocês verem que vocês estão... É... Ápita, né? Que vocês... Não, agora eu consigo. Tô bem agora pra fazer decoração pra fora. Começa a trabalhar pra fora. E aí vocês vão começar a fazer. Tá? Aí aqui eu vou dar uma cortada aqui. Gente, olha que fica legal, hein? Olha isso. Essa é a nossa espátula. Vou botar aqui pra vocês poderem ver. Olha que maneiro que fica, gente. Ó. Aí isso aqui eu vou dar uma limpada agora. Daqui a pouco eu vou limpar. Tá bom? E beleza. Ah, Dani, mas como é que eu pego? Gente, assim dá pra vocês pegarem. E pra vocês, ó. Ó. Vocês manusear. Tá bom? Ó. Tanto de um lado. Tanto de um outro. Porque trabalhando com chantilly, gente. É a mão leve. Vocês não precisam ter a mão pesada. Mas se vocês quiserem vídeo eu usando essa espátula aqui. É... Se vocês quiserem vídeo eu mostrando no bolo. Vocês deixam no comentário de vocês que eu vou trazer. Tá bom? Então agora a gente vai pra outra. Pra nossa Minnie aí. Tá bom? Vamos usar ela também. Gente, já vai deixando o likezinho de vocês. Vocês estão assistindo aí. E não deixar o likezinho de vocês. Tá bom? Então vamos deixar o likezinho. Vamos deixar o engajamento. Deixa um emojizinho. Já tá ajudando bastante a Dani aqui no canal. Tá bom? Então agora eu vou cortar essa aqui, gente. Essa aqui não tem... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto